O que é isso? O que é isso? Os caras estão aqui? Ok, os caras estão aqui? Os caras estão aqui? Sim, eu acho que sim Tal vez eu devia voltar para o board Os caras estão aqui? Não se preocupe, eles vão fazer tudo até que nós conseguimos... Até que nós conseguimos... Os caras estão aqui Os caras estão aqui Os caras estão aqui Action Action Ei, eles estão aqui Ok Os caras estão aqui Ok Você tem o suficiente para todos? O que é isso? 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 Meu nome é Ahmet Isawi E eu sou um dos organizadores de esse evento Eu trabalho com uma organização E o Alwan for the Arts E esse evento é uma colaboração entre Alwan e Minyak, que é o Centro-Americano-Americano de Cuny, e o Centro-Americano-Americano-Americano de Detroit. Então, nós estamos muito grátis que vocês vêm aqui. Aplausos 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 Amém 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 Amém. Amém.